Boa noite, meu nome é Lucilene, eu tô aqui com o Claudio e com o Isaac, recebi a minha mercadoria, tá aqui, tô muito feliz que você possa também ser abençoado também, porque eles vieram de tão longe para nos abençoar, que você possa, assim, descansar e entender que é trabalho e tá aqui pessoas de confiança, tá bom? Tchau, fica com Deus. Tá bom, gente, saímos na greve e os caminhoneiros, estamos aqui no Rio de Janeiro, que bairro que é esse, né? Aqui é São Gonçalo, lindo parque. Gente, duas horas da manhã, tá? Vamos pra cima, trabalho, tá bom? É isso aí. Tchau.